Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e o vídeo de hoje a gente tem de novo nossa convidada aqui, a Linduca do Fala Linduca, né? Nosso quadro aqui especial no canal. A primeira videoaula dela foi sobre gestalt terapia e hoje, confere aí, posso deixar pra você o link aqui do vídeo e hoje ela vai falar sobre Buber e Dialogismo em Psicologia. Seja bem-vinda, viu Larissa? Muito obrigada. Super feliz de te ter aqui e de aprender com você, né? Sobre Psicologia. Eu vou ficar atrás da câmera pra aprender também e vou deixar a Larissa sozinha aqui com vocês, tá bom? Gente, teve uma interrupção porque é alguém que escola. Esse é o Jorjão. É o nosso urso de estimação. Um bebê urso. Urso de estimação, né Jorjão? Mostra o rostinho dele melhor. É, o rostinho dele não tá, olha lá. Bom, então, a ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre o Buber, né? E antes da gente começar a falar, talvez, do que seja a contribuição teórica dele mais significativa, né? Que é o Dialogismo, a ideia do Eu Tudo, Eu Isso, que a gente vai desenvolvendo ao longo do vídeo. Eu queria falar um pouco sobre a história antes, né? Primeiro dizer que o Buber é alguém muito importante pra Gestalt-terapia e pra qualquer vertente teórica que trabalhe a partir dessa ideia do Dialógico, né? E a partir do que ele caracteriza como Dialógico. É claro que pra falar de diálogo a gente tem muitos autores, mas o modo como o Buber divide esses funcionamentos Dialógicos é muito interessante. E por que eu tô querendo trazer um pouco da história? Porque eu acho que a escolha que ele vai fazendo, a escolha pelo desenvolvimento teórico que ele faz, tem tudo a ver com a história de vida dele. De cara, né? Logo no início da vida, aos três anos de idade, um evento traumático que é a separação dos pais. E o consequente, vamos chamar assim, desaparecimento da mãe, né? O que nos parece, lendo sobre a história dele, é que essa mãe realmente fica afastada, porque ele é criado com os avós paternos. Então, talvez ela tenha aí cuidado de uma outra vida, de uma outra família. E o Buber só vai reencontrar essa mãe 20 anos depois. Então, os avós paternos vão criar o Buber dentro da tradição judaica e de uma vertente da tradição judaica que talvez seja mais mística, que é o racidismo. Depois o Buber vai abandonando isso, né? Pra falar sobre o Dialogismo, isso ganha outro contorno. Mas ele trabalha ao longo da vida toda pra reintegrar a comunidade judaica. Ele tenta fazer isso durante muito tempo e depois ele tem que migrar pra Palestina pra dar aula lá. Quer dizer, ele já era professor numa universidade na Alemanha e com a perseguição nazista, né? Ele vai escrever durante... ele vai escrever e vai lecionar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, com a perseguição nazista, é claro que ele está em risco. E aí, então, ele migra pra dar aula numa universidade judaica. Mas o que é interessante na história, e por isso que eu acho que ela tem muito de definidora das escolhas que o Buber vai fazer, é que ele passa 20 anos, esses 20 anos de afastamento com a mãe, ele passa, ele vai relatar isso, ele passa procurando um encontro com ela. E quando esse encontro acontece, há uma enorme frustração, né? Eu tenho a impressão que ele esperava talvez uma mágica, talvez um encontro cheio de certa mística. E isso não acontece, né? E ele vai dizer, nas palavras dele, a coisa é mais ou menos assim. Ele vai dizer que tudo que ele escreveu sobre o encontro autêntico, depois do momento em que ele reencontra a mãe, tem a ver com aquele primeiro momento. E ele vai dizer que na cabeça dele ressoava muito, enquanto ele aguardava a mãe chegar, ressoava muito a palavra desencontro. E eu acho que ele esperava uma reparação disso no momento em que a mãe chegasse, e essa reparação não acontece, a frustração existe porque é um encontro relativamente frio, né? E também óbvio, depois de 20 anos, de uma mãe que perdeu uma parte muito significativa da vida do seu filho, eu entendo que não daria mesmo para as coisas se reconectarem como se simplesmente parênteses tivessem sido colocados na história para a gente começar tudo a partir de uma retomada. Então, esse momento faz com que o Buber deseje escrever sobre os encontros e sobre a autenticidade dos encontros. Eu acho que o que ele percebe, e ele vai falar disso na narrativa dele, ele percebe que há uma artificialidade. Há uma artificialidade no momento em que a mãe se apresenta e no momento em que ele próprio, porque ele vai com a família dele, né? Com 20 e poucos anos ele também já tem ali uma família, e as coisas não fluíram. Isso leva o Buber a escrever, e a partir de um princípio, quando ele vai falar sobre o encontro e sobre a autenticidade, ele vai dizer, o verdadeiro encontro não pode ser procurado. Ele existe pela graça. Ou as pessoas se encontram, ou elas não se encontram, ou o encontro não acontece. Então, por que eu quis trazer o Buber para a gente conversar, né? Porque eu acho que a gente tem aí tantos atravessamentos tecnológicos, etc., nesse momento da nossa história, como sociedade, como humanidade, e que eu acho que a gente está aí muito nesse... A gente está muito repetindo a história do Buber, esperando o encontro autêntico, às vezes, né? Com uma pessoa que pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais parece magnífica, e quando você vai ter com ela de fato, quando você vai começar um diálogo, isso não rola, porque o encontro efetivo não acontece. Então, a palavra encontro, para o Buber, tem muito significado, né? Ele vai dizer que o encontro é quando duas autenticidades se tocam e podem existir ali, de alguma maneira. E quando a gente transpõe isso para a situação terapêutica, né? Ele também vai falar, e depois o Richard Heikny, que vai retomar a teoria do Buber, no livro chamado Relação e Curing Gestalt Terapia, ele vai repetir exatamente essas palavras. O encontro só acontece pela graça, ele não pode ser procurado. Quanto mais você procura, mais você corre o risco de não realizar esse encontro. Então, transpondo para a situação terapêutica, se você busca um encontro com o seu cliente, com o seu paciente, e aí se você busca tocá-lo magicamente, se você busca, digamos, destampar esse autêntico dele, é muito provável que você não tenha sucesso. Porque o encontro acontece dessa emergência do autêntico, quando o autêntico não está sendo buscado. É aquela história, né? Quando a gente quer ser muito natural, ai, pode deixar, vou me esforçar para ser espontânea. É provável que você não consiga. Então, a palavra encontro marca muito a teoria do Buber e a ideia de diálogo que nasce a partir disso também marca muito a teoria que ele vai criar, a teoria dialógica que ele vai criar. Então, por isso que eu quis trazer o Buber aqui, porque essa ideia do encontro autêntico atravessa as nossas relações cotidianas e atravessa a relação terapêutica. Muitas vezes o terapeuta está ali buscando ser o cara muito foda, o cara que vai tocar, que vai dizer tudo. E quando ele entra nesse funcionamento, na verdade, ele está fazendo o contrário. Ele está se afastando de uma autenticidade para entrar no papel do terapeuta foda. Do terapeuta que consegue um monte de coisas, o terapeuta que tem o saca-rolha para tirar aquele segredo do cliente, do paciente. E aí, há um afastamento da autenticidade, porque esse terapeuta começa a desempenhar um papel. Então, nada mais anti-dialógico, nada mais anti-Buberiano do que uma postura como essa. Então, esse foi o motivo pelo qual eu quis trazer o Buber aqui para a gente discutir. E uma outra questão que eu acho muito importante é que quando o Buber vai explicar a ideia de eu isso e eu tu, ele vai falar muito do eu isso como todos os encontros artificiais que a gente tem, os encontros objetificados, os encontros que têm uma finalidade racional, uma finalidade utilitária. Acho que talvez essa seja a palavra mais adequada. Então, ele vai dizer, nós podemos estabelecer diálogos a partir de duas palavras-princípio, eu tu e eu isso. E depois nós vamos falar um pouquinho também do eu nós, que aí já é um avanço em outros livros do Buber e de outros teóricos que trabalharam a partir da teoria dele. E também vamos falar do eu e o tu eterno, a gente vai discutir algumas coisas aqui. Mas hoje, para a gente ficar num pequeno recorte inicial, então nós podemos, os nossos diálogos, eles podem ser marcados por essas duas palavras-princípio, ele vai chamar assim, porque essas palavras-princípio têm um poder de orientação, então elas estariam na base, por isso que ele chama de palavra-princípio. Então, no modo de funcionamento eu e isso, a gente tem uma relação com as coisas que é objetificada. Então, ali eu não me apresento na minha autenticidade, eu não me apresento como presença, eu não me apresento com o meu eu desarmado. Eu vou instituir relações que são via de regras superficiais, coisificadas ou objetificadas e utilitárias. Então, elas vão cumprir uma utilidade na minha vida. Elas vão ter uma utilidade. E aí, né, isso também me chama atenção, para trazer o Buber aqui para vocês, porque eu gostaria que a gente pensasse nas relações que a gente estabelece cotidianamente, o que a gente tem estabelecido, essas relações todas mediadas por tantas ferramentas que nos afastam dos nossos autênticos, e de como o nosso cliente, o nosso paciente, vai chegar até nós com uma narrativa muito fincada, muito assentada sobre a inautenticidade, sobre a necessidade de atender a uma prescrição social e, para isso, cumprir papéis e fugir de uma relação genuína e verdadeira. Bom, hoje nós vamos ficar até aqui, mas eu quero discutir mais com vocês sobre isso, tá bom? Vamos prosseguir falando do Buber numa segunda aula. Beijão! Satisfação pelo clique Fique à vontade e critique Vamos então só com o repete Tamo aguardando o convite